A combinação é cruel, quase um castigo. Quanto mais a gente precisa, mais a água some. Com o tempo seco e quente, o organismo quer água para beber e mais banhos. Quem sabe uma boa piscina, uma mangueira esguichando felicidade. Animais e plantas também cobram um refresco. E não tem água. O meia-ponte que abastece Goiânia é menos de meio rio nessa época. O imenso lago do João Leite, represado há 20 anos, até hoje não tem os canos e bombas que levariam água a todas as torneiras. Segundo a Superintendência de Recursos Hídricos da Saniago, a solução pode ser a construção de barragens no meia-ponte, do tipo da represa do João Leite. Nós concluímos agora um estudo hidrológico para prever como que tem que ser o abastecimento da população da região metropolitana até 2070. Então o estudo hidrológico, ele prevê alguns barramentos de grande porte, próximos a Inhumas. Tem o barramento do Caldas, também aqui para a região sul. Tem barramento também no Rio dos Bois. A Saniago executa um projeto que tenta recuperar o meia-ponte, onde o rio foi desmatado. Nós estamos trabalhando em nove municípios da região metropolitana, com o recurso do Fundo Socioambiental da Caixa. Então são aproximadamente 60 hectares que nós estamos recuperando. Nós fazemos cercamento e plantio de mudas nativas. Todo ano é a mesma ladainha. Estamos no período de seca. O rio meia-ponte chega a nível crítico 1, depois 2, depois 3 e vem o discurso. Nós precisamos racionar, se não vai faltar, é preciso economizar, não lave o carro, muito menos a calçada, não exagere no chuveiro. Esse discurso geralmente funciona, tem funcionado aqui na capital, mas tem cidade do interior que não adianta mais não. Na cidade de Goiás o problema é do tempo do chafarês da praça. O córrego, o bacalhau seca, vai que é por isso que o nome dele é bacalhau. E a cidade fica sem água. A Nápoles tem sempre o mesmo problema em agosto e setembro. E tem as cidades que tocam o abastecimento por conta própria, caso de senador Canedo. E não dá conta. Entra prefeito e sai prefeito e sempre falta água. A administração atual diz que o sistema é bom negócio. Sobra dinheiro para a prefeitura. O problema é que gestões anteriores teriam deixado a empresa no prejuízo. Assim que nós assumimos a companhia, a companhia estava afundada em dívidas, com mais de 6 milhões de dívidas, inclusive só para a N eu devia mais de 2 milhões de reais. Hoje nós estamos com a vida financeira saudável. Então a gente consegue hoje ter um retorno financeiro. Existem muitas coisas a serem feitas ainda. A previsão é que a Sanesk entregue obras que aumentam a produção de água. Dos atuais 1 milhão e meio de litros por hora para 2 milhões e meio. Nós desenhamos e planejamos um projeto emergencial para a cidade. Que é um projeto orçado em 10 milhões de reais. que ele contempla a ampliação do Ribeirão Bom Sucesso, da reservação de água bruta do Bom Sucesso em mais de 20 vezes, a duplicação de mais de 5 mil metros de adutora, a aquisição de mais de 9 conjuntos motores bombas e o estartar da estação de tratamento sozinha. Essa obra, esse projeto emergencial, ele vai ser inaugurado e vai ser entregue agora no próximo dia 30 de outubro. Caldas Novas, o paraíso das águas quentes, não tem água fria para os seus moradores e nem turistas. A administração culpa as gestões anteriores. A falta de investimento e o crescimento da cidade. Não houve acompanhamento da infraestrutura de saneamento da cidade. Caldas não cogita devolver o abastecimento da cidade para Saniago. Acredita que pode resolver o problema sozinha. A capacidade da estação de tratamento de água nossa, ela vai ser agora, já estamos com o projeto pronto, ela vai ser ampliada. Nós vamos trabalhar também a questão dos reservatórios em todas as partes da cidade. E com isso nós estaremos resolvendo o problema de água. Tudo poderia ser diferente se tivéssemos tratado melhor os nossos rios e córregos. E a solução passa por uma mudança de comportamento de todo mundo, pessoas e poder público. Ou seja, vai demorar. A gente tem que conservar os recursos hídricos, a gente tem que conservar as nascentes, conservar as matas ciliares, recuperar o que já está degradado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho